Bom dia, a gente vai dar início à primeira mesa do Policel Literário desta sexta-feira, o segundo dia do evento, com três autores muito representativos da literatura contemporânea brasileira, a gente vai conversar aqui com Edir Augusto, Bernardo Carvalho, Carlos de Brito e Melo, que eu convido a subirem aqui ao palco do Pauliceia, por favor. Aqui é o seguinte, o Bernardo aqui ao meu lado, o Edir no centro, Carlos ali na extrema, esquerda ou direita, dependendo de quem olha, de quem vem ou de quem vai, como se diz. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer poder mediar essa mesa aqui, com o Carlos e com o Bernardo já tive a oportunidade de fazer outras mesas literárias, sempre muito enriquecedoras, sempre muito legais, porque são realmente autores que têm uma prosa muito aguda, que toquem problemas contemporâneos, de maneira muito incisiva, além de terem uma inventividade literária, ficcional mesmo, sobre a qual a gente vai conversar aqui ao longo desse evento. Com o Edir, eu não tinha tido a oportunidade ainda de fazer nenhum tipo de evento literário, essa é a primeira oportunidade, eu espero que eu passe agora a acompanhá-lo mais frequentemente também nesses eventos dos quais eu eventualmente participo. A gente vai fazer um bate-papo aqui de uns 45 minutos entre nós e depois abrindo para perguntas. As perguntas devem ser feitas, por favor, por papel, a gente tem pessoas da produção que vão entregar para vocês papéis para as perguntas virem por escrito, daí eu vou ler aquelas que não tiverem sido respondidas ainda ao longo desta conversa. Após a mesa, haverá a sessão de autógrafos, quem estiver interessado, tem uma livraria aqui na, da Livraria da Vila aqui na entrada, e uma mesa para autógrafos. Eu vou ler rapidamente a biografia dos autores, tal como consta do programa que vocês têm aí, mas só para quem não tiver ainda lido e não tiver visto. O Edir Augusto, ao centro, bom, todos estão devidamente identificados, nasceu em Belém 1954, jornalista, dramaturgo, poeta e cronista, radialista e redator publicitário, estreou como romancista em 1998 com Os Éguas, livro que recebeu o prêmio Camelion na França e aborda a decadência e a violência da metrópole amazonense. Aliás, o Edir acaba... ele tem uma relação com a França toda especial, tem publicados vários livros lá, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Em 2001, ele lança Moscou, seguido de A Casa de Caba, Selva Concreta, que foram considerados, são apresentados até nos próprios livros como thrillers regionalistas que associam a tradição da narrativa no ar à oralidade paraense e ao cenário de botecos, restaurantes, delegacias, clubes e motéis de Belém. Em 2015, ou seja, este ano, e, aliás, há poucas semanas, ele lançou Psica, que é esse romance aqui sobre o qual a gente vai conversar também. Vai conversar sobre o que significa esse título e falar sobre essa trama que nos leva, que envolve sexo, roubo, garimpo, drogas, assassinatos e também se passa na ilha de Marajó e na Guiana Francesa, na Guiana. Aliás, você vai participar de um evento na Guiana Francesa, em novembro. Aqui, ao meu lado, nós temos Bernardo Carvalho, que é autor de vários romances, é jornalista, foi jornalista da Folha de São Paulo durante muito tempo, nasceu no Rio de Janeiro em 1960, foi correspondente da Folha em Paris e Nova Iorque, estreou na ficção em 1993 com o livro de contos Aberração. Vencedor dos Prêmios Jabuti e Portugal Telecom, publicou dez romances, entre eles Onze, Os Bêbados e Os Sonâmbulos, Teatro, As Iniciais, Medo de Sade, Nove Noites e O Sol se Põe em São Paulo. Em 2006, participou da criação do espetáculo teatral BR3, da companhia... Só os Põe em São Paulo. Faremos comentários entre vocês, depois, que a gente se sentir à vontade. Ele participou da criação do espetáculo teatral BR3, da companhia Teatro da Vertigem, encenado em embarcações às margens do Rio Tieta, em São Paulo. A partir de algumas viagens que ele fez à Rússia e à Ásia, ele escreveu os romances O Filho da Mãe, em Mongólia, e, como colunista do Caderno Ilustrado da Folha, publicou os seus textos ali escritos no livro, no volume O Mundo Fora dos Eixos. Seu romance mais recente é Reprodução, lançado no ano passado ou retrasado? Eu acho que é... Enfim, é o romance mais recente do Bernardo Carvalho. Carlos de Brito e Melo nasceu em Belo Horizonte, em 1974, é mestre em comunicação social, professor universitário e psicanalista, estreou na ficção em 2007, com os contos de O Cadáver e dos Seus Despojos, e participou das antologias Entre Duas Mortes e Sombras. Integrante do coletivo Xepa, no qual desenvolve projetos ligados às artes visuais, recebeu, em 1998, o Prêmio Casa da América Latina, concurso Guimarães Rosa, promovido pela Rádio França Internacional, com o conto A Cunhada. Em 2008, recebeu o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, na categoria Jovem Escritor Mineiro, com o projeto que deu origem ao romance A Passagem Tensa dos Corpos, publicado em 2009. Seu romance mais recente é A Cidade, O Inquisidor e Os Ordinários. Se tiver alguma correção a essas biografias escritas por mim, por favor, façam as correções, está em tempo, com delicadeza, por favor. Ao conceber aqui essa mesa, a gente deu o nome de Aberrações Arcaicas. Eu sei que o Carlos perguntou, mas por que Aberrações Arcaicas? Bom, esses títulos são sempre uma maneira de dar uma visibilidade a um tema que não é necessariamente o tema que vai ser abordado, é só tentar, em duas, três palavras, pegar alguns vetores das obras dos autores. Eu poderia dizer que, por exemplo, no caso do Bernardo Cavalho, que esse título até é inspirado, de alguma maneira, no Aberração, que é o primeiro livro dele, o livro de contos, e é um autor que trabalha muito com essa ideia de um certo conteúdo perverso ou alguma coisa de sinistra que pertence ao âmbito da experiência subjetiva e que sempre tem algo de desviante e que serve de interpretante da realidade. A gente vai falar sobre isso em vários momentos dessa mesa, porque a narrativa, os romances do Bernardo têm muito presente essa perspectiva de um certo desvio, algo de obscuro, que é uma obscuridade das relações, dos laços familiares, sociais, mas também de certas pulsões, impulsos, de caráter talvez até psicanalítico. A gente tem também o termo, o Carlos é psicanalista, pode me corrigir se estiver errado, aquela ideia dos vestígios arcaicos, que é um termo psicanalítico para falar daqueles conteúdos que reaparecem de forma fantasmática nos sonhos e rompem as experiências que nós vivemos no dia a dia, que rompem, de repente, na forma de deformações inconscientes na nossa vida onírica. Eu acho que o Arcaico também diz respeito bastante à forma adotada pelos livros do Carlos de Brito Mello, que é um escritor que trata de temas contemporâneos, adotando uma forma, muitas vezes, uma forma e uma ambiência que remete a uma sociedade, ou pelo menos a ambientes que são arcaizantes no sentido de que eles têm um mundo fechado, um mundo das pequenas cidades mineiras, aquele mundo asfixiante das cidades que aparecem na passagem tensa dos corpos, e também na forma, como ele, na cidade inquisidor, por exemplo, ele usa a forma de diálogos do alto, do alto medieval, um alto que a gente pode remeter ao Gil Vicente, por exemplo, só que para tratar de uma, de questões muito contemporâneas, tema também sobre o qual a gente vai falar aqui. Então, eu acho que essa ideia do aberrante, mas dentro de um ambiente, de uma forma arcaica, dentro de um ambiente, de uma forma literária arcaica, também está presente na obra do Carlos de Brito Mello, de alguma maneira. E, no caso do Edir Augusto, a gente tem aí uma realidade aberrante que talvez, por estar escrevendo do ponto de vista, de um ponto de vista geográfico, que não é aquele que é familiar a maior parte dos leitores urbanos brasileiros, faz com que as questões das tensões sociais e da violência se exacerbem de uma maneira também aberrante, que eu acho, portanto, que esse título, salvo engano meu e correção de vocês aqui, ele talvez sirva para dar uma ideia desta literatura que vocês três fazem e que é muito diferente. No caso do Edir, especificamente, eu gostaria de fazer apenas um breve comentário, que o Pauliceia Literária começou como, em 2013, o festival é Bienal, em 2013 ele começou tendo como tema transversal, tema mais recorrente, a literatura policial. Nesta edição, a pedido da ASPE, que promove e criou o Pauliceia, foi pedido que a gente mantivesse algo desta literatura policial, mas ampliando um pouco o leque. O Edir Augusto, de alguma maneira, corresponde a esta ideia de uma certa continuidade, porque ele faz romances que podem ser vistos também como romances policiais. Assim como a gente teve o Luiz Alfredo Garcia Rosa ontem na abertura, o Jeffrey Diva, teremos o Leonardo Padura, hoje à tarde, que é um autor, que foi autor, é autor de romances policiais, embora os dois livros mais recentes publicados no Brasil não tenham essa característica. Eles três, eles quatro, o Padura, o Garcia Rosa, o Jeffrey Diva e o Edir Augusto, correspondem um pouco a este gênero literário, colocando assim uma, estabelecendo assim uma certa continuidade entre o Pauliceia, na sua primeira edição, e esta na qual nós estamos. Prometo falar bem menos a partir de agora, mas a apresentação de três autores demanda um certo tempo. Eu, obrigado pela presença de vocês, e eu gostaria de começar nas universidades e nas teses acadêmicas, nas bancas, as pessoas, um dos critérios por quem começa é quem vem de mais longe, do departamento de fora, e, no caso, quem vem de mais longe aqui, com certeza, é o Edir Augusto. Então, eu gostaria de falar, começar conversando sobre a sua, sobre o Psica. Edir, é um livro que ele apresenta essas aberrações, assim, na primeira página, quer dizer, eu queria que você explicasse um pouco esse processo de criação desse tipo de narrativa que flagra questões atuais da violência, de uma sexualidade usada de maneira brutal, que é algo que está muito presente na sua literatura, na sua ficção. Você poderia nos falar um pouquinho do Psica? E o que significa o título Psica, primeiramente? Bom dia a todos. O Psica é o meu sexto livro nessa linha de romances, e, em todos os meus livros, eu procuro colocar títulos que chamem a atenção. Assim, alguma coisa da cultura da minha terra. O meu primeiro livro se chama Os Éguas, e, quando foi lançado, em 1998, houve uma ligação, acho que da Livraria Cultura, para Boitempo, que é a minha editora, dizendo que havia um erro grave, era melhor parar tudo, tinha que trocar a capa, porque o título devia ser As Éguas. E, não, tem que deixar Os Éguas, porque, em Belém, o Égua, como o Ai dos Mineiros, como o Tchê dos Gaúchos, é muito usado lá. E, no nosso caso, uma pessoa é um Égua quando ela não vale nada, por isso o título Os Éguas. No segundo livro, chama-se Moscou, que é uma ilha que fica próxima de Belém, chamada Mosqueiro, mas a garotada só chama de Moscou. E, como ela era uma ilha paradisíaca, hoje em dia também tem sofrido acontecimentos mais violentos, essa coisa toda da urbanidade que invade. Enfim, eu resolvi colocar Moscou, e é um W no final, que é o M invertido, que é o Moscou, que a garotada conhece, invertido. O terceiro livro chama-se Casa de Caba. Caba, na língua indígena, Nyingatu, quer dizer marimbondo, abelha. Então, é Casa de Marimbondo, esse é o nome do título. Eles, lá na França, traduziram por Nidipere, que é Ninho de Víboras. E, depois, tem o outro, que é Um Sol para Cada Um, que aí não tem muito mistério, é um livro de contos. Tem o Selva Concreta, porque Belém é uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, que é uma selva de concreto fincada no meio da selva amazônica, tem um contraste muito interessante sobre isso. E o Psica, finalmente, dizendo, é outra palavra do Nyingatu, que quer dizer maldição, azar. Supõe que o cara vai cobrar o pênalti contra o seu time, você quer que ele perca, então você fica fazendo psica, 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 que ele vai perder. E, em um dado momento, um personagem do livro diz, parece que jogaram uma psica em cima de mim. E aí achei interessante colocar como título, e esses dois S são exatamente por conta desse Sibilarda, quando se deve dizer a palavra, não pode dizer psica, é psica, para desejar que não dê certo. Então, vocês já sabem, quando o cara for cobrar o pênalti ou alguma coisa, é psica, psica, dá certo. No meu caso específico, eu sou um escritor bastante urbano, que mora, como eu disse, numa selva de concreto, fincada numa selva amazônica. Eu escrevo sobre esses contrastes, eu, por conta das minhas atividades todas, como jornalista, radialista, publicitário, também escrevo para teatro. Eu acabei desenvolvendo um estilo muito conciso, muito rápido, com um ritmo veloz, intenso, e esse meu estilo vem se cristalizando, eu creio que nesse psica ele está mais evidente, contando um pouco das histórias, trabalhando com a coleção de imagens que nós todos temos, nós temos hoje uma sociedade totalmente imagética, para onde a gente olha, tem alguém olhando alguma coisa, e eu trabalho com essa coleção de imagens da pessoa que está lendo, eu faço com que ela, eu chupo essa pessoa para dentro daquele texto, naquele momento de ação, eu não uso travessão, eu não uso diferença, eu, às vezes, troco o tempo do verbo no meio da discussão, e, de maneira bastante interessante, a pessoa que está lendo naquela velocidade, naquele ritmo, já a essa altura, respirando forte, ela consegue perceber quem está falando, o que está acontecendo, de tal forma que, ao final da cena, digamos, de ação, ela respire fundo, como se ela estivesse espreitando aquela cena, assistindo tudo aquilo, assustada, e a ideia é não largar o livro, vá até o final. Então, essa é um pouco da característica do psica, no meu caso específico, do psica, eu usei dois panos de fundo, que são muito importantes, são verdadeiros, eu colecionei jornais, falando a respeito, jornais de Belém, onde há cadernos policiais bastante sangrentos, também visitei cidades do Marajó, se passa em Belém, vocês sabem, Marajó é a maior ilha fluvial do mundo, são 100 ilhas, é um arquipélago maravilhoso, um outro mundo à parte, onde a lei raramente chega, então, é uma lei determinada pelos que estão locais, e um dos panos de fundo é a ação de ratos d'água. A capilaridade de rios imensa na minha região faz com que os rios funcionem como ruas, então, as mercadorias, as pessoas viajam em balsas gigantescas, ou em, chamam de popopos, que são navios menores, navios amazônicos, e lá na nossa terra, na minha terra, o rio é que você não consegue enxergar outra margem, é tudo muito grande, e os piratas, que são os ratos d'água, eles vão em canoas estreitas, com um motorzinho atrás, chamado de rabetas, eles atacam e são de uma violência extrema contra as pessoas, talvez como um modo de ação mesmo, de quebrar aquele escudo interno que as pessoas têm, e roubam muito, esse é um quadro. Outro quadro é uma coisa que assola, não só o mundo, o Brasil, mas assola também o meu estado, que é o tráfico de mulheres, o tráfico de escravas brancas, que se dá naquela região por três motivos, uma, pelo rapto, a segunda, pelo aliciamento de meninas bonitas e pobres, que há quem se promete mundos e fontes, que não são verdadeiros, e o terceiro, já trabalhando na área do Marajó, por absoluta falta do que comer, pais e mães vendendo filhas por 50, 100 reais, meninas de 12 anos, 11 anos já se prostituindo, é uma ação que acontece e na nossa sociedade, no Brasil, é como se nós dissessemos, não quero tratar disso, que é um assunto desagradável, e é um assunto extremamente atual, presente aqui em São Paulo, no Brasil todo, no mundo, e na minha região também, então achei de trabalhar isso como pano de fundo, um dia um amigo chegou e me mostrou um vídeo de uma mocinha fazendo sexo com o namorado e dizendo que aquela mocinha morava na rua dele, que foi um escândalo, a menina chegou no colégio, todo mundo ria da cara dela, até que ela soubesse o que foi, foi para casa, o pai bateu, enfim, tudo aconteceu, e eu achei que eu tinha um bom começo, uma menina bonita de 14 anos, despertando para a gestão da vida, e que é enviada para a casa de uma tia que fica no centro de Belém, para azar dela, e ali no centro da cidade, como acontece nas grandes cidades, você tem uma mistura grande de tipos de pessoas com diferentes questões, querendo, no caso dela, ela foi raptada e ela vai acabar em Cayena, vendida como escrava branca, é uma coisa que acontece muito em Belém, a posição geográfica de Belém, você tem coisa vinda da Colômbia, da Bolívia, você tem enormes balsas trazendo, e você tem também esse tráfico de drogas também, que dali segue para Cayena ou para Paramaribo, que é a guiana holandesa, e daí saltando para a Europa, Estados Unidos, enfim, essa coisa toda. Esse é o mote do meu livro, o trabalho dessas questões todas. Perfeito. Se no seu caso essas questões sociais estão muito presentes, quer dizer, eu acho que na obra do Bernardo elas não estão ausentes, mas eu acho que as questões de certos desvios e certas perspectivas obsessivas de olhar o mundo e interpretar o mundo estão muito presentes, quer dizer, a questão social está muito presente, a reprodução, por exemplo, Nove Noites, um certo horror, horror colonial, tardio, que a gente percebe como um mote, o estranhamento cultural, no caso de Mongólia, também está muito presente, mas eu tenho a impressão que essas questões, que são questões, digamos assim, a gente poderia classificar como mais públicas ou sociais, elas estão num plano que não é central, já que as suas narrativas são deflagradas sempre a partir de uma, vamos dizer, de uma aproximação de algo que é de um conteúdo oculto ou perturbador, eventualmente aberrante, das suas personagens, quer dizer, acho que isso é uma tônica na sua ficção, Bernardo, não sei se estou enganado, se você pudesse comentar um pouco isso, porque você tem uma obra realmente também grande e é difícil buscar, e talvez seja até errado buscar um fio condutor ou uma constante, mas eu acho que isso pode ser definido, isso que eu acabei de falar, pode ser definido como uma certa constante. É meio presunçoso. Bom, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que é meio presunçoso e é meio desconfortável falar da própria obra sempre, mas eu acho que tem uma coisa que me interessa, que é, bom, tem o que todo mundo vê e tem o que as pessoas não veem. E eu tenho a impressão que o que mais me interessa na literatura é o que a gente não vê. Então, acho que todo o esforço da literatura, da minha, ou, enfim, da literatura da qual eu gosto, e não sou só eu, enfim, tudo que eu gosto de literatura tem a ver com isso, você sente que tem um esforço ali de... Não, tudo bem. Não está funcionando? Tem esse esforço de, na verdade, encontrar uma coisa que não pode ser dita, uma coisa que não pode ser vista, não sei o quê. Então, acho que tem, talvez os livros têm a ver com isso, quando você fala que tem a coisa da realidade social, realidade política, não sei o quê, mas tem uma outra dimensão, acho que essa outra dimensão é isso aí, quer dizer, a realidade política, a gente, todo mundo vê, a realidade social, todo mundo vê, e tem uma espécie de um discurso do lugar comum que parece que não leva a lugar nenhum também, quer dizer, o fato de você ser conscientizado para uma realidade social ou política não garante necessariamente que você consiga superar essa realidade ou que você consiga resolvê-la, ou que você consiga ultrapassá-la, não sei o quê. Então, acho que se a literatura tem alguma coisa a trazer, é um lugar que você não vê, é um lugar que você não consegue tocar e que você não consegue tocar diretamente, quer dizer, na verdade, a literatura é mediação, então, isso que é interessante, porque é linguagem, é forma, então, é uma maneira de você aceder à verdade que é uma maneira indireta. E eu acho que toda a literatura, quer dizer, não estou dizendo que eu consiga fazer isso, mas, para mim, a literatura é essa tentativa de sempre tentar chegar a essa verdade por essa forma que só pode ser atingida indiretamente. E aí, uma coisa que eu estava pensando quando você falou do título aqui do encontro, da coisa arcaica, eu acho que me interessa mais a ideia do arcaico que da aberração, porque a aberração parece muito óbvia, quer dizer, parece que você pode botar um monte de aberrações no livro, quer dizer, escrever um monte de aberrações, mas isso aí não resolve nada, quer dizer, isso daí não só não resolve nada, como não expande nada, quer dizer, todo mundo vê a aberração. E aí eu acho que o negócio arcaico e tem muito a ver com o Carlos é que, para mim, a literatura, e sobretudo hoje, que a literatura virou quase um lugar comum, quer dizer, na verdade, outro dia eu li que nos Estados Unidos são formados, nas escolas de criação literária, nas universidades, 40 mil novos escritores por ano. Então, quer dizer, a literatura se transformou num lugar comum, na verdade, ela é o discurso comum, ela não é a exceção mais, ela é o óbvio. E aí o que eu acho interessante da coisa do arcaico, que é mais do que arcaico, é um negócio do anacrônico, são tentativas de como é que você, nesse mundo, você consegue criar um discurso que é um discurso anacrônico, que não é um discurso que está no presente, entendeu? Para você chegar a esse presente, que está totalmente, digamos, anestesiado por esse discurso comum, que parece ser um discurso adequado ao presente, congruente, quer dizer, que é um discurso do presente, eu acho que você só consegue criando uma situação, tentando, buscando um discurso que não é natural para esse tempo, que é um discurso que não é transparente nesse tempo. E acho que as formas, por exemplo, a literatura do Carlos é muito claro isso, quer dizer, o primeiro livro dele que eu li, que é a coisa da morte, quer dizer, é como se fosse, não é um alto como o segundo, terceiro, eu achava que só tinha dois porque eu não conhecia o nível de contos, mas no primeiro me parece mais perturbador porque você não entende muito que discurso que está sendo, qual é aquele discurso que está ali, mas é como se fosse um discurso medieval sobre a morte, quer dizer, tem um monte de traços ali que remetem a uma literatura medieval tratando de uma alegoria medieval sobre a morte, entendeu? E isso é superinteressante porque é um cara que está tentando escapar pela forma também, não só pelo conteúdo, mas pela forma desse lugar comum, desse discurso literário comum que tem um pouco a ver com o realismo, mas tem um pouco a ver com uma espécie de uma naturalidade, uma transparência. e a outra coisa ele falou, você falou na biografia dele que está ligada a artes plásticas, não sei o quê também, eu acho que tem um outro negócio que é interessante nisso. É curioso que, por exemplo, nas artes plásticas a gente consiga entender que aquilo ali é forma, mas na literatura a gente não consegue entender que é forma. Então, isso é curioso, quer dizer, com isso cria uma naturalidade, eu acho que a internet também teve muita, contribuiu muito para esse sentido da literatura, que a literatura não é opacidade, ela não é mediação, ela é uma transparência direta do mundo, quer dizer, e aí eu acho que, quer dizer, tudo bem, isso é natural, sempre houve isso, mas antes da internet havia um núcleo, talvez elitista, de um certo sentido, que dizia, não, a literatura é forma, e a literatura é reflexão e mediação sobre o mundo. E aí, quando surge a internet agora, parece que esse discurso foi desautorizado, como um discurso elitista, autoritário, e o que passou a imperar é o discurso da opinião, e o discurso da opinião é justamente aquele que busca a naturalidade, o gosto, a transparência. Então, eu acho que, para mim, e no título desse encontro, me parece que é muito importante, politicamente, inclusive, é essa tentativa de você impor a literatura como reflexão e como reflexão pela forma. Eu acho que isso é importante do ponto de vista político. Eu acho que você fala isso. Esse está. Eu tinha dois. Espera aí, ele está trazendo mais um, mas a gente precisa de... Alô? Esse aqui está funcionando, então, para o Bernardo. Esse funciona. Esse não funciona. Bom, agora estamos todos microfonados. Quando você fala dessa comparação com... Faz essa comparação com as artes plásticas, é interessante, porque, assim, acho que talvez um motivo, talvez fácil de entender, porque as pessoas têm uma resistência a identificar uma certa opacidade da linguagem e vê-la como forma e não como um acesso ao mundo na literatura, enquanto aceitam isso facilmente. Tudo bem, está calor. Está calor, estamos precisando... Espera aí. Espera um pouquinho, vamos. Precisamos de microfone, um pano e um rodo. Espera aí, vamos lá. Senta aqui, senta aqui, senta aqui. Senta aqui, eu fico... Senta aqui, eu fico em pé. Não tem problema. Senta aqui, senta aqui. Não, não, senta aí, não. Eu já fiz a primeira mediação em pé, não tem problema. Senta aí, não, enquanto não vier, enquanto não vier. É que fica mais... É por causa do vídeo ali, só por causa do vídeo. Senta aqui, senta aqui. Não, 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 não. Tá bom. Pariu. Pronto. Eu derrubei o logo aqui, nós estamos acabando com isso. Mais uma coisa, está vendo? É uma aberração isso aqui. Bom, eu acho que... Você tem um pano aí, para que a senhora limpa aqui? Não, mas senta aí. Não, na boa. Enquanto não vem o pano, a gente... As aberrações aquáticas. As aquáticas, não é? Agricaicas. Não, mas uma coisa que você fala que é interessante, depois queria ouvir o Carlos a esse respeito também, porque, de fato, essa opacidade é mais aceitável e compreensível nas artes plásticas, talvez porque a literatura seja, de todas as artes, a única que usa aquilo que os linguistas chamam de linguagem natural. Quer dizer, a linguagem... A gente se comunica através da linguagem verbal. A gente é dado pela linguagem verbal. A linguagem verbal é um utensílio tão natural para nós como qualquer outro utensílio, como o polegar. A gente usa... É um critério quase que evolutivo, vamos dizer assim. A linguagem é o que nos define de alguma maneira. Eu lembro que o Sartre, o convidado tem a tarefa de limpar também. Aqui é uma coisa assim... Tem que assumir as culpas pela... Deixa aí, Bernardo, deixa aí, pronto. Está sequinho? Ainda bem que era água, não era suco, alguma coisa assim. Está um calor. Está um calor. O torno úmido. Mas eu lembro, por exemplo, que o Sartre, num livro que é um dos livros mais bem escritos e mais equivocados que eu já li na vida, chamado O Que é Literatura, que é um livro inacreditável, é deslumbrante de ler, mas ele faz uma distinção e ele fala assim, não, a poesia está do lado das coisas, a prosa está do lado da transparência, a poesia é comparável às artes plásticas, e a prosa... É todo um livro para defender o engajamento literário. Ele fala assim, não, não dá para comparar a prosa com a poesia. A poesia pertence ao mundo dos objetos, ela é forma, enquanto a literatura é uma linguagem transparente que nos dá acesso ao mundo real. E ele está falando isso de uma maneira muito mais complexa e inacreditavelmente bem argumentada e é um dos maiores equívocos que eu conheço, porque você coloca, você faz uma distinção entre prosa e poesia, que é absolutamente inaceitável se você pensar nos procedimentos poéticos que a própria prosa tem, que tornam banalmente inconsistente o argumento dele, embora ele seja muito bem definido. mas o próprio fato de um filósofo como Sartre fazer essa distinção talvez seja um pouco a demonstração do motivo pelo qual as pessoas veem a prosa com essa ideia de uma transparência e não com a opacidade seja da poesia seja das artes visuais. Tem a coisa, o próprio sentido, prosaico, quer dizer, a coisa tem essa transparência. Mas nas artes plásticas também tem uma tendência para o realismo, para você criar uma, antes da fotografia, o cinema, de criar uma imagem que fosse uma imagem que desse conta do mundo, o retrato que fosse mais verossímil. Quer dizer, tem um processo progressivo em direção a essa transparência, ao realismo, não sei o quê. Mas, enfim, eu nem queria entrar em uma discussão teórica, não, era só porque eu acho que tem uma, para mim, para a minha literatura, para a literatura da qual eu gosto, tem uma trama ali, uma trama no sentido formal da coisa. é como se, quando eu começasse a ler um livro, antes de eu entender a realidade do qual ele está falando, ou junto com essa realidade, eu entendo que tem uma coisa entrelaçada ali e que faz parte dessa compreensão política do mundo e desse alargamento de sentido do mundo também. Então, quer dizer, não queria entrar em discussão teórica, mas é porque isso aí para mim é muito importante, faz parte da possibilidade de sair de um discurso transparente do mundo que eu acho que, politicamente, é uma ação, é uma ação inóqua, entendeu? É uma ação que não leva a lugar nenhum. E, justamente, tem muito a ver com o gosto, quer dizer, é uma literatura, acho que no século XIX isso também aconteceu, mas hoje, no mundo, é incrível, um pouco baseado nessa hegemonia da opinião, vem a hegemonia do gosto também, quer dizer, literatura boa é a literatura que agrada, e isso contra, talvez, um excesso anterior de um elitista, talvez, de uma literatura que era mais difícil, que era, tipo, desagradável e que era considerada boa por uma elite de críticos ou de pessoas formadas para deliberar e para autorizar essa produção literária. Então, acho que tudo bem ter essa reação, não sei o quê, só que acho que hoje é incrível porque é uma espécie de uma ditadura do gosto, entendeu? A literatura passou a ser, tipo, a boa literatura é aquela literatura que agrada, que agrada mais gente, é natural isso, só que o que é chato é que tenha desaparecido uma literatura que era uma literatura que estava tentando furar essa cerca aí e furar isso aí para encontrar alguma verdade, para encontrar algum deslocamento que saísse desse novo lugar comum que é o lugar da transparência, seu lugar da naturalidade. Passando agora, então, a palavra para o Carlos, o Bernardo fez várias referências ao seu trabalho, não sei se você quer comentar um pouco esses comentários que ele fez, mas eu só lembraria que, por exemplo, ele fala de uma certa linguagem daquilo que não é visto e você personifica, materializa isso no Passagem Tensa dos Corpos no próprio na figura do narrador, que é um narrador presente e ausente, é um presente invisível, alguém que percorre uma série de lugares, ele está fisicamente presente, mas ele não aparece, ele não interage, é um narrador muito problemático, de certa maneira, ele é sinuoso de alguma forma, eu acho que ele talvez presentifique, materialize exatamente isso. sem dúvida, bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui, pelo acolhimento, e, de fato, esse narrador da Passagem Tensa dos Corpos, ele é uma das construções, uma das materializações, se a gente pode dizer assim, acho que, que, inclusive, resgata essa dimensão de trama, essa dimensão de construção que a literatura contempla, ou deveria contemplar, mas ele é uma construção que buscou produzir, na dimensão ali da narrativa, aquilo que, para mim, dizia respeito à experiência da morte, à experiência do desaparecimento e à experiência da perda. Então, o que era um desafio, o que se tornou um desafio nesse romance, que foi um romance publicado em 2009, era tentar, não no sentido de reproduzir, não no sentido de produzir semelhança, mas no sentido de fazer emergir ali no âmbito da narrativa, o que seria uma experiência de perda, o que seria uma experiência de destruição. E uma das respostas que o processo de escrita trouxe, porque não era uma concepção de saída, mas o processo, me parece que muito na direção exatamente que o Bernardo aponta, que é aquilo que lembra que a obra foi... Ali houve uma construção, houve uma trama, como se a gente pegar o tapete e virar do lado avesso, você encontra aquilo que foi a costura, o trabalho que deu origem ao verso, à face, que a gente normalmente costuma contemplar. mas, então, fazer emergir ali no contexto da narrativa essas experiências significou viver o processo de escrita como o próprio processo que inventa as soluções, e não como aquilo que poderia ser o manejo da linguagem do ponto de vista simplesmente instrumental para uma ideia que estivesse previamente elaborada. Na verdade, os livros que... os dois romances, sobretudo, que o livro de contos foi um livro que se valeu de uma reunião de textos escritos em um período muito grande, de uns 10 anos, mas os dois romances, eles procuraram respeitar muito o processo que lhes deu causa, vamos dizer assim, inclusive no sentido de fazer aparecer aquilo que foi tropeço, aquilo que foi impossibilidade, aquilo que foi impasse. Você poderia contar um pouco da... Eu não vou fazer isso porque, se não, justamente para falar menos do que vocês, se você pudesse contar um pouco do que é o Passagem Intensa dos Corpos, eu acho que isso que você está falando fica um pouco mais concreto. Então, esse romance dá conta de um narrador que perambula pelo interior do estado de Minas Gerais, visitando as cidades e descrevendo mortes que ocorreram nessas cidades, mortes pelas mais variadas causas, com as diversas consequências que as mortes podem produzir. esse narrador é um narrador, como o Manuel disse, é um narrador incorpóreo, ele tem uma existência em grande medida fantasmática, mas sem necessariamente cair nessa imagem clichesada do fantasma, no sentido de uma assombração, mas ele é essa voz que trafega pelo interior de Minas Gerais e ele vai relatar mortes que tenham ocorrido lá nessas cidades. E o projeto desse narrador é constituir para si um corpo. E ele, então, entende que, ao narrar a morte, ao fazer a linguagem passar pela morte, a linguagem retira desse corpo morto alguma coisa que seja útil, que seja decisivo para a sua constituição, sua constituição corpórea. Então, essa ideia de que a linguagem passa pelas coisas do mundo e, ao falar dessas coisas, colhe algo que possa ser usado em uma determinada construção, em um projeto pessoal, se torna, então, a ambição desse narrador. Até que ele chega em uma determinada casa, de uma determinada cidade, e ele está, e ali tem uma morte em ocorrência, vamos dizer assim, e ele espera, então, aquela morte se confirmar para que ele possa, então, fazer a descrição dessa morte. Mas ele entende que a morte, ela socialmente só se institui como morte na medida em que a comunidade humana nomeia, nomeia a morte, nomeia o morto, estabelece o ritual, enterra, vela. Sem esse ritual, a morte não se configura como uma experiência humana. E o que acontece nessa casa é que a família do morto entende que não deverá velar esse morto, nem enterrá-lo, pelo contrário. recolhe o corpo desse morto, é um pai de família, amarra esse homem numa cadeira na sala de jantar e a família continua convivendo de maneira muito casual, muito natural com esse homem morto como se estivesse vivo. e, enquanto isso ocorre, o narrador fica impedido de retirar aquilo que poderia ser útil para si, uma vez que ele entende que a morte não concerne aos mortos, a morte concerne aos vivos, somos nós que temos que lidar com ela. E ele fica, aí o romance vai se desenrolar o tempo inteiro nesse ambiente bastante fechado, dessa casa, dessa sala de jantar, desse morto amarrado a uma cadeira à maneira de um vivo. E as consequências disso, aí a narrativa ela vai explorar. Mas, sem dúvida, essa experiência da escrita e essa própria configuração, como o Bernardo disse, mais anacrônica, eu acho que permite primeiro lembrar isso, que a própria experiência temporal é uma experiência humana na medida em que ela pode ser narrada. A experiência do tempo propriamente dito, ela só se torna uma experiência que possa dizer respeito à nossa vida na medida em que nós podemos falar dela. No entanto, a linguagem, claro, podemos criar os mais diversos artifícios para imaginar uma linguagem que possa ser utilizada apenas como utensílio, apenas como ferramenta. eu tenho algo a dizer e a linguagem é aquilo que vai me permitir dizer. Ora, acho que as coisas não se dão de maneira tão simplista. A linguagem, o Manuel estava dizendo isso na sua fala, é esse próprio lugar de aparecimento do sujeito. E a linguagem, ela diz, ela não diz, ela diz e não diz, ela é lacunar. isso que a linguagem produz tanto como possibilidade, mas como impasse, me parece central nas minhas preocupações ao escrever, de lembrar que essa linguagem é aquilo que tanto produzirá passagem, uma passagem sempre tensa, porque ela também o tempo inteiro está nos lembrando da sua própria impossibilidade de dizer. Edir, de alguma maneira o Bernardo e o Carlos falaram um pouco daquilo que move o processo, que deflaga o processo de escrita e uma certa busca pessoal que também é uma busca formal. E também quando o Carlos fala da tessitura do tapete vista pelo avesso, quer dizer, alguma coisa que se expõe porque essa tessitura é indissociável do próprio desenho que se vai buscar. Como é a sua aproximação a esses temas? Você tem, eu acho, uma obra que talvez tenha uma certa homogeneidade no sentido do tipo de situação que você busca. Como é a sua aproximação disso? Você descreveu brevemente no caso do Psica, nos outros livros e mesmo no Psica. Como é a sua aproximação? Você vai atrás disso? Como é a sua atenção? Os seus sentidos em todas as conotações possíveis estão abertos para que tipo de vivência? É uma vivência mais do campo da vivência concreta que se passa nas ruas ou é essa uma vivência do incômodo de certos certos desvios que afloram a partir dessas ruas e na vivência social? Eu sou um observador e um ouvinte por excelência. Eu moro no centro de Belém e o meu trabalho fica a 300 metros de distância, eu vou a pé e todos os dias quando eu saio eu falo com cafetões, traficantes, craqueiros, engraxates, taxistas, gente de todo tipo que fica ali, conheço todos, falo, converso pelo, chamo pelo nome, na véspera do Sírio rola um dinheirinho para todo mundo passar o Sírio bem, mas eu sou sobretudo um ouvinte, um observador, eu gosto de ouvi-los falando, saber o que acontece, como se referem a isso e aquilo. Então, sou um observador das ruas muito grande e todos os meus livros me levam para isso. são as ruas, são os acontecimentos, os meus livros eles não têm nem mocinhos nem bandidos, são pessoas comuns atingidas por fatos extremos, fatos de extrema gravidade que as faz sair da sua zona de conforto para resolver o assunto. Então, eu me refiro sempre ao que está acontecendo como um retrato daquilo que muitas vezes não está à vista para muitos ou que não sai nos jornais. Eu maturo um livro geralmente para mim mesmo. Fico pensando naquilo até o momento de escrever. Quando eu vou escrever já sei mais ou menos por onde eu quero ir, mas eu nunca sei o que vai acontecer, não sei o final. Às vezes, tenho somente um ou dois personagens pensados. Os outros vão surgindo porque, na medida em que se dá a escrita, tudo aquilo que vem sendo guardado, tudo aquilo que vem sendo observado, escutado na rua, tudo aquilo se apresenta para mim. E aí vira aquela emoção do momento da escrita eu sou muito veloz e escrevo como quem está vendo aquilo. E, ao final, eu respiro fundo como espero que o leitor também respire e diga isso aqui foi punk, foi forte, e tal, estou entendendo, espero, olho, vejo se está tudo certo, quer dizer, sou muito ávido na hora da escrita também, vibro com aquilo que está acontecendo, depois se você dá uma olhada e tal, mas os meus livros todos se remontam a isso, a esse retrato, a esse retrato dessas pessoas que vivem, no meu caso, no meu cenário. Todo o meu trabalho é voltado para Belém e arredores porque eu quero oferecer para o leitor novos cenários, eu quero oferecer para o leitor da minha cidade, a sua cidade, quero que ele se reconheça nas esquinas e para os leitores de fora, de Belém, quero oferecer esse novo cenário, esse novo jeito de ver, é Brasil também, coisas que acontecem, enfim, é por aí que se dá. Você falou da linguagem de ouvir as pessoas falando, todas as pessoas que escrevem sobre seus livros falam dessa oralidade que é muito forte, que você consegue imprimir a sua, a sua escrita. Quer dizer, isso está presente de uma maneira, é uma atenção a um linguajar do cotidiano que você tem ali, como é que é, o português de Belém, ele tem uma singularidade muito grande, porque a gente, estou falando aí de uma perspectiva de quem não conhece Belém, eu imagino que muita gente aqui não conheça, o fato de ser uma capital que tem uma localização geográfica muito específica, ela é muito diferente dessa continuidade litorânea que existe no Brasil, o Brasil é um país muito do litoral, voltado de costas para o seu interior. Ali tem uma característica, e essa vivência de fronteira ali com a Guiana também dá uma característica específica, seja a linguagem, seja o falar, seja a própria experiência de país que vocês têm lá. é uma mistura muito grande, para vocês terem uma ideia, no começo do século XX, no boom da borracha, havia mais de 40 consulados em Belém, e, curiosamente, havia pessoas que mandavam lavar as roupas em Paris. Um teatro operístico lá, que é uma réplica da escala de Milão, era chamada, naquela época, de Petit Paris, imagina, a Papi Paris dos Trópicos. Ao longo do tempo, isso com a revolução, com a chegada da Belém-Brasília, com a modificação do mundo, essas coisas todas, ela foi mudando a cidade e, há poucos anos atrás, com a descoberta no estado desse ouro, ferro, metais estratégicos, tudo isso mais, houve uma corrida de ouro para o Pará, um sem número de pessoas correu para lá querendo ficar rica, evidente que 99% não conseguiu, essas pessoas formaram quase que um cinturão em volta da cidade, hoje com 2,5 milhões de habitantes, são pessoas que não têm educação, cultura, ética, não têm emprego, então essas pessoas, elas vão buscar na classe média ou então na elite, que é uma elite que não tem nenhum tipo de amor pela cidade, é uma elite que passa o final de semana em Miami, que é muitas vezes mais barato do que vir para São Paulo, mora em palácios, dirige carros maravilhosos, mas quando põe o pé na rua, pisa na lama, porque não deste a nada, então esse choque, esse choque de pessoas, esse choque de culturas e atendemos as pessoas que vivem no interior com uma realidade totalmente verde e acabam ali naquela selva de concreto, prédios, edifícios, concreto, aquilo tudo, isso me interessa. Perfeito. Bernardo, você estava falando de um incômodo com uma literatura que é dominada, de certa maneira, colonizada por uma espécie de lugar comum, e você fez, deste lugar comum, vamos dizer assim, uma paródia deste lugar comum no seu último livro, um livro que eu acho que a reprodução, de alguma maneira, é um livro que sai um pouco de algumas constantes da sua obra, da sua obra literária. Você ali incorpora, ficcionalmente, a sua matéria-prima é justamente esse ambiente, você falou de internet, como um amplificador dessa ideia de que a literatura vai ser uma forma de falar sobre o mundo de maneira transparente. Você incorpora isso de maneira mordaz, digamos. esse livro tem essa singularidade. Ao mesmo tempo, acho que tem uma ambiguidade aí, porque é claro que aquilo ali não é uma transparência. Quando você lê, tem uma resistência ali, é um livro difícil de ler. Por isso que é uma ironia ou uma paródia disso. Se você pudesse explicar um pouco, só para justamente falar um pouco da trama que concretiza melhor. Eu acho que o livro tem origem em uma espécie de uma urgência minha, de, por exemplo, de repente, reconhecer em pessoas ou em discursos que eu abomino e que eu abomino politicamente, sei lá, num fascista, por exemplo, de repente reconhecer naquele cara e no que ele está dizendo alguma coisa com a qual eu concordo. Então, alguma coisa que me remete à minha possibilidade de ser um fascista também. E esse negócio começou a me perturbar, porque, até muito recentemente, quer dizer, o mal e o bem, as coisas estavam muito delimitadas, esquerda e direita, ética e não ética, bem e mal, não sei o quê, você sabia mais ou menos lidar com isso, porque esse discurso vinha pronto para você. Era uma coisa, estava entregue, é quase como uma criança, você era uma criança e tinha um mundo de adultos e era um mundo que estava delimitado e já significado, já tinha, o sentido já estava mais ou menos dado a priori. e aí, de repente, parece que começou a haver uma mobilidade desses sentidos aí. Então, por exemplo, você vê uma representante da extrema-direita na França, por exemplo, defender os direitos das mulheres e dos homossexuais, por exemplo, você fala, puta, que estranho, porque, e dos judeus também, por exemplo, e aí você fala, que estranho, quer dizer, a extrema-direita, quer dizer, o cara que hoje é o representante do nazismo, hoje defende os judeus, os gays e as mulheres. E aí você fala, mas eu concordo com tudo que ele está dizendo, até sem entender que tudo aquilo tem a ver com o discurso anti-islâmico, que, na verdade, ele está fazendo um discurso contra os árabes, é um discurso racista, entendeu? Mas tem uma mobilidade aí desses discursos que começa a ser muito perturbadora do ponto de vista político. E esse negócio começou a me incomodar muito, eu comecei a reconhecer isso daí um pouco na internet também, camuflado por essa ideia de liberdade absoluta, entendeu? E uma espécie de uma rédea livre, entendeu? Para os piores instintos, os piores discursos. E eu comecei a tentar pensar como é que você reage a esse... Como é que você reage politicamente nesse mundo? Como é que você se posiciona nesse mundo, que é um mundo movediço, no qual você não consegue reconhecer exatamente onde está o bem e o mal, não sei o quê. Então, o livro é um pouco uma representação disso, sem querer ser uma ilustração de uma tese, quer dizer, não é uma ilustração de uma tese a priori, mas ele é uma... O próprio dispositivo do livro é um pouco... Ele ilustra essa situação, porque é um sujeito que está em um aeroporto, que é um aeroporto, em princípio, é um lugar de passagem absoluto, quer dizer, é um lugar de trânsito, lugar de mobilidade absoluta, e esse cara é preso numa sala sem janelas e sem... Quer dizer, com as portas trancadas e não sei o quê, e ali tem um interrogatório e que é um interrogatório que é reproduzido como monólogo, você não tem um interlocutor. Então, com isso, também tem uma espécie de uma metáfora da relação que a gente tem com a internet. Quer dizer, a internet tem um negócio aí também que é politicamente muito perturbador e enganador, que parece que você está em relação direta com o mundo, que você está aberto para o outro, e, na verdade, aquilo é uma relação de espelho, na verdade, você reproduz o mesmo o tempo inteiro. Quando aparece o outro, você apaga, porque o outro é insuportável. Então, na verdade, o negócio do like é um pouco esse, quer dizer, a reprodução do mesmo, você reproduz aquilo de que você gosta. O que você não gosta, você elimina. Então, não tem contradição e, ao mesmo tempo, é um discurso hiper contraditório, porque é um discurso que dá conta do mundo inteiro. E se você puser... Só que você só vê ele de pontos de vista parciais, porque você vai apagando tudo o que é contradição e vai reproduzindo o mesmo. Mas, se você puser essa internet inteira à sua frente, quer dizer, é um discurso que não se sustenta, porque é um discurso que se autoanula, porque é um discurso de coisas que se desdizem, que se contradizem. Então, o livro é um pouco um personagem que diz tudo. Então, ele diz tudo, então ele não está dizendo nada, porque ele diz a internet inteira. Então, ele diz o bem e o mal ao mesmo tempo, ele diz a contradição absoluta o tempo inteiro. Então, é um discurso que se autoanula. Nesse sentido, é difícil, é um livro que não é fácil de ler, porque é um livro que faz um pouco a alegoria desse discurso e dessa mobilidade, desse terreno movediço que o mundo se tornou. É um pouco isso, mas talvez seja um pouco redutor isso que eu esteja dizendo também, mas, enfim, por alto é esse negócio. O Carlos escreveu na Cidade do Inquisidor e os Ordinários, um livro que é feito, e eu queria que ele contasse também, ou na apresentação falei brevemente sobre isso, que assimila ou se apropria da forma do alto, na forma de diálogos e até personagens que são personagens simbólicos. Você tem a cidade, o Inquisidor, que é uma figura que percorre uma comunidade, uma comunidade que para nós remete também a um ambiente medieval, ou pelo menos bem mais no passado do que a sociedade com a qual a gente convive hoje, e que vai fazendo uma espécie... Esse Inquisidor é uma espécie de comissário que investiga ou inquire as pessoas em relação às suas falhas, aos seus desvios, etc. E eu me lembro de estar numa discussão em que um crítico literário, que é o João César de Castro Rocha, ele falou... Nossa, é incrível esse livro, porque ele... É escrito na forma de um alto medieval, mas ele está falando da comunicação na era da internet. Assim, exatamente... Então, eu queria que você comentasse um pouco como é a estrutura desse livro para o público e falasse um pouco de como esse livro usa uma forma arcaica para falar do presente. Esse livro, então, é por aí que você estava introduzindo. Existe esse narrador principal, vamos dizer assim, que responde pela figura do Inquisidor, e ele tem um projeto moral. Esse projeto moral é de endireitar, de consertar, de certa forma, homens caídos, homens que se tornaram bobos. Então, o grande pecado, o grande crime na opinião dele é que esses homens, alguns homens, teriam, então, se desviado de sua ominalidade na medida na medida em que se tornaram homens bobos e que, inclusive, ao se tornarem homens bobos, pachorrentos, isolados da comunidade, faltosos com relação às suas obrigações civis, às suas obrigações como cidadãos, eles, então, se tornam um certo perigo para o laço social, que precisa, num certo sentido, de um comprometimento de cada um para fazer valer a inteireza de sua comunidade. Então, para usar a própria ilustração desse tapete, é como se o tapete, se um tapete, se uma trama social no lugar onde existe um homem bobo, ali a trama se esgarça, ali abre um furo e o inquisidor, então, é esse que vai tentar fazer um remendo por meio de uma série de procedimentos, inclusive jurídicos. Ele se vale de fato como que um processo inquisitorial para que esses homens sejam identificados, investigados, condenados e punidos. E eles são punidos sempre, de alguma forma, de pendurados no lado exterior dos prédios onde moram, no centro de onde se passa esse romance, essa narrativa, quase que para mostrar ali, pela força do Muck, como é que esses homens desviados poderão se, poderão regressar à trama social, regressarão na marra. E aí, sim, tem uma série de outros personagens que vão aparecendo, e, inicialmente, até, eu tinha uma ideia de que o romance se construiria por meio de grandes depoimentos, como se fosse um processo de investigação. Só que, exatamente, eu estive escutando aí, falando da experiência de estar na cidade, experiência de escutar, e eu tenho uma, eu sou de Belo Horizonte, mas eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de pertencimento à cidade, de me sentir parte, de, existe uma campanha lá em Belo Horizonte, agora já esfriou um pouco, mas que era assim, eu amo BH radicalmente. aí as pessoas grudavam isso nos carros, nas janelas, eu ficava assim, como é que é amar Belo Horizonte radicalmente? Eu nem amo, quanto menos radicalmente, aí que eu não amo mesmo. E achava interessante esse vínculo, essa adesão, que uma série de pessoas, no discurso, isso aparece com muita facilidade, eu não tinha, era uma relação, continua sendo uma relação muito guerreada, uma relação de conflito que me parece muito mais próximo da experiência de estar na cidade e da experiência de uma pessoa conviver com outra, muito mais do campo do atrito, muito mais do campo do conflito do que propriamente do campo dessa adesão amorosa, completa. E eu achei que isso tudo deveria ser experimentado, de novo a palavra, eu acho que é importante, experimentado a narrativa, vamos ver como é que isso aí se constitui formalmente, se constitui aí como uma narrativa. E aí essa forma aí que seria um dos grandes depoimentos, essa forma foi sendo fracionada, ela foi sendo estilhaçada pelas próprias vozes que foram emergindo da narrativa, de modo que a experiência citadina estava muito mais próxima desse vozerio, dessa conversação em que todo mundo fala, de maneira desautorizada, muitas vezes, do que propriamente, de que, olha, agora eu falarei eu, depois fala tu, depois fala ele. E nisso aqui foi aparecendo para mim aquilo que me parece sempre potente em qualquer tipo de discurso, ou contra qualquer tipo de discurso, como é o discurso do inquisidor, como imagino também bem que a gente possa até aproximar do discurso que é do seu narrador, do estudante de chinês, que é esse discurso que, em algum momento, ele tenta dar conta do todo, então, é dar conta do todo da internet, fala-se sobre tudo e de maneira tão assertiva, que parece que não tem beirada, aquilo ali tem uma homogeneidade, que você não consegue fissurar por nenhum tipo de artifício, como é o discurso das ditaduras. É até interessante que a palavra ditador tenha uma consequência linguística, que a gente vai pensar na pessoa que dita, a pessoa que dita a linguagem e que deve soterrar ou se sobrepor a todas as outras falas de uma dada comunidade. Esse que produzirá esse discurso homogeneizante será exatamente aquele que dita o que será conversado. E a experiência da cidade, me pareceu tão mais rica quanto mais eu pudesse fazer com que essa voz do inquisidor, que, sim, pretende ser uma voz dominante, essa voz pudesse ser desafiada, perturbada, incomodada pelas vozes não autorizadas. Também porque me interessava, isso era uma... era um motivador, era um incômodo de saída que eu tinha, que era de pensar a experiência política e a experiência religiosa fora dos seus âmbitos oficiais. Então, de vez em quando, a gente abre os jornais, então tem lá a política. E aí tem cobertura, por exemplo, do trabalho dos políticos, essas figuras. E a minha dúvida era assim, mas será que não é possível pensar uma dimensão política para os nossos atos, os mais diversos possíveis, que não precisem passar necessariamente por um representante autorizado, um representante legal, que é exatamente muitas vezes aquele que vem fazer o discurso homogeneizante, os discursos de campanha são esses, e também a experiência religiosa. Será que é possível ter uma experiência dessa natureza que possa fazer um outro caminho que não aquele que passa por uma igreja, que passa por um representante divino, seja de que religião for, não importa, mas será que existe uma dimensão mais ordinária para a nossa experiência com o cotidiano? Então, o livro procurou dar conta disso. E, nesse sentido, engraçado, não foi nem um... A gente estava conversando um pouco antes de começar o debate, como que a leitura é que, às vezes, te entrega um dos grandes achados do seu livro, você lá na hora de escrever não tinha se dado conta, que é exatamente essa dimensão mais contemporânea de que se fala muito o tempo inteiro sobre tudo e que é como se todas essas falas pudessem ter ou se apresentassem como essas falas finais sobre cada assunto, essa opinião que é muito curiosa, essa experiência. É engraçado. Alguém te dá uma opinião? Alguém te diz alguma coisa? E se diz com muita facilidade? Mas se escuta muito mal, se escuta muito pouco. Então, assim, estamos conversando, mas desde que eu tenha absoluta liberdade para dizer o que eu penso e você, se possível, não diga nada. Se tanto, curtir. Dê lá um curtir, na minha opinião, e não passe disso. Compartilhe, por favor. é uma experiência fundamentalmente marcada pela internet, por exemplo. Mas me interessava, sobretudo, essa experiência que a Inquisição me parece oferecer, até em uma dimensão, em uma certa potência alegórica mesmo, que é essa sensação que eu tenho constantemente, cada vez de maneira mais intensa, é de que, assim, a cada pronunciamento, a cada decisão, nas últimas eleições, isso aconteceu de maneira extremamente evidente e violenta, mas a cada rodada do Campeonato Brasileiro, a cada qualquer coisa, que forças diferentes estejam aí em um certo litígio, estejam em um certo conflito, é que, imediatamente, se acendam as fogueiras. em que, assim, a palavra, muito rapidamente, ela está ali quase que exercendo uma função de ato. Eu não quero aqui entrar numa relação de mediação, eu não quero conversar, no final das contas, a minha palavra, quão mais ela puder te condenar, mais ela será usada. E me parece que essa experiência é uma experiência cada vez mais forte, de que se conversa menos, de que se escuta mal, porque, na verdade, a palavra, ela está ali assim como é aquilo que antecede a pedra, aquilo que antecede o tiro, aquilo que antecede o chega para lá porque eu estou aqui. E aí me parece a experiência social que se vale permanentemente de um questionamento que é sobre como é que a gente pode viver junto. A gente está junto, nós estamos aqui, como é que se faz isso? Essas respostas que me horrorizam cotidianamente são exatamente essas que, olha, eu convivo com você desde que você esteja em chamas, desde que você pegue fogo, desde que você, o quanto antes, desapareça, porque, afinal de contas, a minha posição, a minha opinião, ela precisa ser sustentada, ainda que isso custe a sua própria existência. Eu estou, eu queria pedir para a menina da produção passar o papel para as perguntas, por favor, que a gente está se encaminhando já para o final desse encontro. Então, quem quiser fazer as perguntas, pode fazer por escrito e passar aqui para mim, que daí eu vou formular as questões para eles. Edir, acho que essa mesa aqui deixou claro uma certa ideia de literatura diferente, uma ideia de uma literatura mais ligada a acontecimentos reais, uma linguagem e uma literatura, no caso do Carlos, talvez mais alegórico, simbólica. Aqui é um livro em que a gente, a cidade inquisidora é um livro que tem a forma de um alto, mas ela fala de uma realidade da fala, lembra, de certa maneira, um pouco o diz que diz de uma cidade do interior, que também está, que não deixa de ser uma cidade, de ser um hábito que está atravessando uma cidade grande, no caso, aqui a gente não tem, tem uma indefinição aqui, não tem uma cidade específica, não é, Carlos? Não diz qual é a cidade, aqui na cidade inquisidora. Seria uma Belo Horizonte com, vamos dizer, com personagens transportadas do interior, com aquele diz que diz, aquelas personagens são o olheiro, o decoroso, não sei o quê, as pessoas, as pessoas, elas não têm nem nome, elas têm, elas correspondem a uma ação no mundo, uma forma, ou uma atitude no mundo, uma atitude moral, uma atitude, um hábito, uma coisa assim, então tem uma, tem um lado bem alegórico, e como o Bernardo estava falando a propósito do reprodução, ali tem uma espécie de, neste caso específico, uma espécie de assimilação do discurso, desse discurso vigente na internet, por um viés meio, meio também metafórico, irônico, paródico, como a gente queira dizer. No seu caso, isso poderia levar a entender que você faz uma escrita realista, realista no sentido da representação da realidade tal e qual. e, no entanto, a gente talvez, você tenha como um antecessor ilustre, vamos dizer assim, o Rubem Fonseca daqueles contos do Cobrador, do Feliz Ano Novo, que era um hiperrealismo, um hiperrealismo, um realismo, o António Cândido chegou a chamar de, não me lembro exatamente, o realismo selvagem, se não me engano, era esse, você lembra do termo? Isabela Marcatti, que é uma editora, grande conhecedora de teoria literária, talvez me lembre, acho que ele fala a propósito do Rubem Fonseca de um realismo selvagem, que, na verdade, não é um realismo que mimetiza a realidade, é uma espécie de saturação da realidade. Então, no fundo, só para deixar claro aqui que nessa mesa, de certa maneira, a sua literatura é realista, mas é um realismo que é aberrante tanto pelas aberrações que você flagra, mas também pela forma em que você imprime essa narrativa. O Marcelo Mirizola, que é um amigo meu, que é um grande escritor também, ele disse certa vez que ficcionistas, cuidado, a realidade é uma concorrente. E isso eu sempre levei, tive em mente, realmente escrevo sobre a realidade, é algo que hoje com toda a nossa sociedade magética, está à vista de todo mundo, uma pessoa que chuta uma lata de lixo na esquina, amanhã pode estar no Jornal Nacional porque tem uma câmera que fez, os jornais têm cadernos policiais extremamente sangrentos, quase que semanalmente temos uma dessas mortandades, como São Paulo está vendo. A minha cidade é considerada hoje uma das mais violentas do mundo, em função de tudo isso que eu falei, e é difícil escrever sobre essa realidade, o que eu procuro é colocar os meus personagens dentro da sua vida comum, quer dizer, não tenho exatamente, até tenho um policial, um detetive, um delegado, qualquer coisa, mas ele não é o personagem principal, ele é uma pessoa comum e às vezes estão procurando uma coisa e acham outra, porque é o que determinou o recorte que eu faço da realidade, daquilo que eu vejo. e trabalho de maneira forte e intensa, procurando com o estilo chamar a atenção do leitor para algo, para uma experiência, digamos, mais forte do que meramente ler os cadernos policiais. Eu pretendo, com a minha escrita, cutucar o leitor, provocá-lo, fazer com que ele se sinta incomodado com o livro, e que ao fechar o livro ele pense que realmente aquilo que se passou ali é algo a pensar. Eu só queria falar um negócio rápido, porque eu acho que você falou que tem uma dicotomia, eu acho que talvez, não sei se é uma dicotomia de fato, porque é importante dizer quando eu falava que eu me interessava pela forma como reflexão, que essa forma não pode estar descolada da experiência, entendeu? Quer dizer, não é uma forma abstrata, não é uma abstração absoluta, não é uma... ela é resultado de uma experiência, de uma vivência e de uma dor também, de uma alegria, enfim, quer dizer, essa forma não é uma forma fria, ela está... Só o que eu estou dizendo é que, na verdade, ela não é transparência, mas ela é justamente, ela é resultado de experiência, não existe literatura sem experiência por trás. Mas talvez o que eu... Talvez se eu entendi bem o que você falou também, claro, não é uma opacidade no sentido de uma opacidade... E não é teoria também. Não é hermetismo, não é hermetismo, não é hermetismo da linguagem, mas é flagrar aquilo que na própria realidade é opaco, ou seja, é uma referência à realidade, aquilo que aflora. Porque uma coisa que era a pergunta que eu ia te fazer antes de virem perguntas do público, se tiverem, eu peço que só venham para mim, porque normalmente elas passam por mim e eu trago para o mediador, como hoje eu não estou aqui, então eu tenho que vir diretamente. A pergunta que eu ia te fazer é justamente isso, eu acho que, de alguma maneira, você tem uma... A sua literatura, eu vou tirar a reprodução disso que eu vou falar agora, mas eu identifico isso muito Nove Noites, no Mongólia, e no Filho da Mãe, por exemplo, para falar de livros que são mais frescos na minha memória, mas acho que é uma coisa que está muito presente. Você busca aquilo que está oculto, aquilo que é realidade, é uma representação disso, não deixa de ser mimético neste sentido, mas é buscar aquilo que não está explicitado e que não entrou numa cadeia de causalidade, a causalidade que a gente atribui ao mundo. Porque você busca causalidades, que são causalidades obscurecidas, ou ocultas, porque eu acho que você tem uma percepção meio trágica, trágica no sentido psicanalítico do termo. Trágico é o seguinte, tem algumas pulsões, tem alguns impulsos, tem alguns conteúdos que não vão ser solucionáveis por um encadeamento das questões sociais. Uma literatura, aquilo que a gente chama normalmente de uma literatura mais realista, é uma literatura que busca compreender a realidade representando-a naquilo que ela tem de suas causalidades. Só pensar, sei lá, no regionalismo brasileiro, ou pensar, mesmo na prosa urbana de hoje, em grande parte, identifica a causa daquela situação aberrante, para fazer referência. No seu caso, parece que essa causa não é uma causa que vai ser solucionável, porque tem algo que escapa. Isso é parte do real. E é trágico. Só que eu acho que as coisas são supercomplexas. O realismo, tem vários realismos. O que eu acho que aconteceu hoje é que a gente acabou caindo num realismo que é um pouco um lugar comum e que é uma transparência. Mas você pega o tcheco, por exemplo, fui ver a primeira peça do Tchekhov recentemente que eu nunca tinha visto e, de repente, me identifiquei super com um personagem e aí eu saí do teatro falando, se eu fosse alguém nessa peça, eu seria esse cara que é um cara bacana, não sei o quê. E o cara bacana é o cara que fala tudo certinho, que é moralmente o cara correto, não sei o quê. E o personagem principal é o demônio, que é antissemita, fode com a própria mulher, entendeu? Enfim, um cara horrível. E eu falei, putz, eu sou esse outro cara aqui que é um médico, um cara com uma boa índole no campo, tratando dos pobres, não sei o quê. E aí, depois de eu sair da peça, eu comprei um livrinho do Tchekhov em que ele manda uma carta para um outro cara e fala sobre essa peça. Ele diz o seguinte, se algum espectador sair dessa peça achando que o cara legal é o cara, esse cara com quem eu me identifiquei, eu me aposento, entendeu? Então, o que eu acho é o seguinte, esse realismo, por exemplo, ele está, quer dizer, a ideia do realismo, quando é um realismo duro, no caso do Tchekhov, Proust é um realista, não sei o quê, Virginia Woolf é uma realista, Joyce é um realista, não sei o quê, é uma, na verdade, é justamente fazer essa coisa, procurar essa coisa que eu acho que se perdeu nessa transparência aí, que se passou a chamar de realismo, mas que é uma outra coisa, entendeu? Que é uma espécie do resultado de uma hegemonia do gosto, entendeu? De uma hegemonia do like, entendeu? De uma hegemonia de uma espécie de um hedonismo que é empobrecedor, empobrecedor para a literatura e empobrecedor para o leitor também. Então, quer dizer, o realismo, ele pode ser sensacional, ele pode ser incrível, e eu não estou, quando eu falo da forma, não sei se o sentido, eu não estou falando contra o realismo, eu estou falando contra esse barateamento do realismo, essa redução das formas artísticas a uma transparência. mas, enfim, era isso. Acabou. Bom, a gente tem mais, pouquíssimos minutos aqui, então, eu vou tentar sintetizar aqui mais de uma pergunta por participante. deixa eu ver aqui, tem uma que é enorme aqui, deixa eu ver. Daí tem uma pergunta do Roberto Dias, o Roberto Dias está aqui? Onde está aqui, foi você que fez uma pergunta ontem na mesa do Rui Castro também, que eles pediram para você se identificar e era uma pergunta... Ah, está bom, não é que eles pediram, eles ficaram curiosos, não precisa saber de quem era, a pergunta, quem era o Roberto Dias? Daí eu acho que você já tinha saído quando foi feita a sua questão. Então, eu faço agora na sua presença para o Edir, que o ritmo dos seus livros não são de carimbói, sim de guitarrada, Belém bem explorada e Boas Companhias é melhor que Paris. Você poderia... Esse ritmo, esses ritmos paraenses estão presentes também na sua escrita. Como é que você... Responde, então, a pergunta do Roberto Dias, por favor. Roberto, a minha cidade é uma mistura enorme. O carimbói, tem uma parte dos índios, tem uma parte do Caribe que vem e tem a parte dos bolerões antigos. Essa mistura criou o brega, que todo mundo sabe e é curioso porque há um muro entre a parte da classe média e o pessoal que acha que tem bom gosto, enquanto que o resto todo gosta de brega, as pessoas cantam na rua os bregas, eles acabaram com o mercado de disco também, ninguém tem gravador, eles vendem tudo pirata na rua e todo mundo sabe, as aparelhagens de som são o que determinam o que vai prestar e o que não vai prestar. A guitarrada é parte da coisa, parte, já é uma... E há também grupos de jovens tocando guitarrada, mas com uma postura quase que heavy metal, entende que já é uma outra passagem. A minha cidade tem uma mistura enorme de sons, uma mistura, é um verdadeiro caldeirão ali. Perfeito. Então, a pergunta aqui para o Bernardo, que eu vou... São duas perguntas, Bernardo, eu vou resumir, vou juntar as duas aqui. Que o tema da barbárie me parece ser constante em seus livros, gostaria de saber se isso de fato acontece e de onde viria essa preocupação, que a autora da pergunta identifica em Nove Noites, Mongólia e o Sol se Põe em São Paulo. E uma outra pergunta é sobre a passagem do gênero conto para o romance. Foi um projeto intencional, uma necessidade de sua própria escrita. Bom, quanto à barbárie, eu acho que é isso mesmo, e, sobretudo, no Reprodução, aquilo que eu estava dizendo, eu acho que tem a ver com isso, uma percepção de que a barbárie não está separada da civilização, mas, na verdade, ela vem com a civilização, ela é um germe da civilização. O Carlos estava falando da coisa do ditador, quer dizer, o que é importante hoje não é mais o ditador, porque o ditador é fácil de você eliminar, o ditador é fácil de ser atacado. Eu sei onde está o Hitler, eu sei quem é nazista, eu sei quem é o ditador. Esse não é o problema. O problema é que, sob o pretexto da democracia, quer dizer, da voz de todos, na verdade, o papel do ditador foi disseminado, quer dizer, na verdade, hoje o ditador é inatacável, porque você não sabe onde ele está, ele está em todas as partes, ele está em todo o mundo. entendeu? Então, é como se fosse uma... Tem um oportunismo aí na apropriação do que seria a linguagem do ditador, do nazista, não sei o quê, que se disseminou pela sociedade. E esse é o maior perigo. Isso é a barbárie. Só que ela está dentro da civilização. Isso que é estranho, ela não está mais... Não tem mais uma discotomia assim, civilização e barbárie, não. Quer dizer, agora a barbárie está se revelando dentro. E eu acho que, nesses períodos, são períodos de formação de fascismo e tudo mais, e são períodos em que você não identifica o fascismo justamente porque seria... Se você identificasse, seria fácil de combatê-lo. Então, eu acho que o negócio da barbárie, para mim, é superimportante. E eu acho que... Eu tendo a achar que a gente está à véspera, ou se não já está dentro da formação de um novo fascismo que a gente não conhece e que a gente não consegue combater e para o qual a gente caminha a passos largos. Entendeu? Quer dizer, e eu acho que isso é interessante. O Pasolini, tem uma coisa muito linda do Pasolini, que era um cara que dizia coisas totalmente absurdas, aparentemente, para a época, quer dizer, e que fazia, que tinha uma posição, que era uma posição totalmente heterodoxa. E ele diz, em algum momento, em que acusam ele de não perceber os fascismos, de não perceber o fascismo, e ele diz assim, não, claro que eu percebo que existe o fascismo. O problema é o seguinte, a gente está na montanha, cessem de falar de praia, entendeu? Cessem de falar do mar, a gente está na montanha, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que hoje é isso, enquanto se atira no ditador, entendeu? O fascismo está se aproximando, entendeu? E de um jeito que é um jeito irreconhecível. E é isso que é assustador para mim, entendeu? E eu acho que isso é um pouco, quando eu falava da literatura, de procurar o que não é visto, o que não está no lugar comum, o que não passa pelo discurso do lugar comum, é um pouco tentar quebrar justamente como uma ação política também, que eu acho que todo livro é uma ação política de alguma forma. Em relação ao conto, não sei, foi uma coisa natural, eu senti necessidade de construir um negócio que, ou talvez tenha sido até uma certa preguiça, porque o romance é uma forma, eu ia falar uma forma frouxa, mas não é uma forma frouxa, mas é uma forma onde cabe tudo, e é uma forma em que você vive com ela, o romance te acompanha. Isso é muito agradável, porque você dá sentido para a sua vida, quer dizer, você cria uma narrativa que, ou não, mas, enfim, você cria um texto que passa a dar sentido para a sua vida, e esse sentido tem vida longa, ele te acompanha por muito tempo, cabe tudo ali dentro, cabe qualquer coisa, você pode criar o que você quiser. E o conto tem uma espécie de uma economia que é uma economia incisiva e que tem vida curta, quer dizer, para você, na sua experiência. O conto te acompanha por pouco tempo e o esforço de você encontrar o dispositivo daquele negócio, para mim, é muito maior do que no romance, entendeu? Tem uma economia ali do conto que é uma economia muito mais sintética e incisiva do que a que acontece no romance. A do romance tem, o romance, quer dizer, o romance tem, pode ter partes frouxas, quedas, subidas, enfim, e tem uma coisa que parece que o próprio texto vai te conduzindo aos poucos, entendeu? Por meandros que você desconhece para um lugar que é um lugar que é como se você deixasse o texto te levar, enquanto o conto tem uma economia que depende da sua deliberação e da sua consciência daquela estrutura de uma forma muito mais sistemática do que no romance, eu acho. O conto se parece muito mais com o poema do que com o romance. O Carlos também passou do conto para o romance. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa da plateia que fala que hoje em dia as editoras, quer dizer, os escritores não escrevem mais livros acima de mil páginas. Mil páginas é só Tolstói também, mas, assim, tudo bem, mas é acima de 400, 500 páginas. Espera aí, deixa eu contar aqui quantos que tem do Carlos. Se você não escreve um romance de mil páginas, você não é um escritor, vale a pena. Por favor. Quer dizer, o mundo anglo-saxão, que é o mundo que dá o padrão da literatura hoje, que dá um pouco o padrão desse realismo, por exemplo, nesse mundo, um autor que não escreva um livro de mil páginas ou 600 páginas não presta. É um autor menor. Então, isso é curioso, porque tem vários padrões que foram estabelecidos por esse mundo, que é um mundo mercadológico, porque, enfim, é um mundo mais de um capitalismo mais desenvolvido, inclusive, e que está muito baseado nessa ideia desse realismo do qual eu falava, que é um realismo da língua comum, que é um realismo mais hedonista, mais fácil, não que não tenha coisas geniais nesse mundo, mas, nesse mundo, por exemplo, não existe autor de verdade, grande autor, com um romance de menos de 600 páginas. Alguma vez na vida, você vai ter que escrever um romance de 600 páginas para ser um escritor considerado um grande escritor. Eu, por exemplo, nunca vou escrever um romance de 600 páginas, entendeu? Todo mundo, eu tenho pouquíssimas chances de ser considerado um grande escritor. Um de 460 páginas. Já pode. Pronto, já temos um grande escritor. Mas ele aplicou um golpe, é feito na forma de diálogo. É, não dá para reduzir. O negócio é o seguinte, aqui teve um... Justamente essa pergunta tocava nisso, você vê uma relação entre essa redução da forma, quer dizer, até você faz um romance longo, mas, porém, na forma de diálogo, que é uma forma mais ágil de leitura. Você vê essa relação na literatura brasileira, pelo menos, da redução da forma com uma questão de público ou é uma questão mesmo de concisão linguística, tendência literária? Você que começou como contista, assim como o Bernardo, o Edir sempre foi romancista, não é? Você que começou... Eu também não passei para o conto. Então, daí a gente acaba falando dos seus contos. Você passou do conto para o romance, para os seus dois romances. Como é que você... O que determinou essa passagem? Eu não consigo fazer um desenho a ponto do que seria uma certa resposta para a sua pergunta em termos da literatura brasileira contemporânea, porque acho que tem uma série de determinantes que participam aí desse processo de produção de um livro, e um deles, inclusive, é cortar, que, sem o corte, para mim, por exemplo, é um momento decisivo, inclusive, a maneira como, espacialmente, as frases vão se acomodar na página, é a maneira como as... Por exemplo, na passagem intensa dos corpos, então, existe lá a fratura das frases, e aí a coisa vai se intercalando como num diálogo. Essa espacialização que contempla a falta, que contempla que nem tudo esteja preenchido e que, portanto, possam existir diferentes temporalidades durante a leitura, porque existem diferentes temporalidades durante a escrita, e isso, para mim, é importante, isso determinou em grande medida essas formas que foram muito mais pontos de chegada do processo de escrita do que pontos de saída. A passagem do conto para o romance tem muito disso que o Bernardo estava dizendo, que era a possibilidade de viver a minha vida cotidiana durante um tempo maior, bem maior, com aquela história. E isso fez toda a diferença, e isso faz, de fato, toda a diferença, porque você carrega o livro, eu tenho muito mais essa impressão de carregar o livro comigo quando estou nesse cozimento longo que o romance possibilita. O que eu, de vez em quando, percebo, mas aí eu não sei se existe um correspondente em termos de quantidade de texto, é que, eu estou dizendo isso porque essa semana passada recebi um texto de uma autora muito jovem lá de Belo Horizonte, uma autora muito interessante, que está começando a escrever e pediu que eu lesse, tem lá o primeiro capítulo. E, às vezes, eu tenho a impressão que é necessário, eu não li ainda, então não sei como é que está, até assim, a primeira impressão foi muito interessante, mas é de que é preciso respeitar o tempo de escrita, e esse tempo, ele pode ser, tem gente que escreve obras geniais em um período curtíssimo, e tem gente que vai levar dez anos, mas que esse tempo da produção seja decisivo para aquilo que seja o resultado final, seja um livro gigantesco, mas seja um livro menor em termos de página, mas o que é interessante é o poder de contundência do texto, e, às vezes, isso está lá absolutamente produzido em um golpe só, e isso vai vai depender de que tenhamos mais ou menos páginas. Perfeito. Então, para finalizar o nosso encontro aqui, Edir, você, então, como é que foi a sua relação com os gêneros, aproveitando uma das perguntas que foram feitas aqui? Eu comecei direto no romance, curiosamente, é o meu livro que tem mais páginas, aí eu fui diminuindo, diminuindo, o meu livro novo tem 96... O primeiro tinha quantas, só para ver se atende ou... Uns 100, não, uns 150, 200 páginas, no máximo, já era para mim um bocado de coisa, então, aí foi diminuindo, diminuindo, curiosamente, estou muito bem recebido na França, que é um grande mercado literário, um país que vive a literatura, a gente vê as crianças lendo em todos os lugares, e tem sido muito agradável para mim estar lá, você é bem recebido, eles têm programas de rádio, de televisão, blogs, revistas, jornais, tudo relativo à literatura, e fazem muitas feiras e tal, e eu fui diminuindo, quer dizer, e eu levo pouco tempo para escrever, um mês e meio, dois meses, eu mato o livro, que, na verdade, talvez estivesse vindo na minha cabeça aquilo maturando e tal, mas acho que, para mim, pelo menos, um livro tem o seu tamanho, cada livro tem o seu tamanho, o momento de sair, você recortou aquilo ali, é como uma festa, você nem vai no começo, mas também não vai sair no final, porque no final tem que levar o colega que bebeu, tem que limpar, acabou o gelo, perguntar uma coisa, essa recepção, essa recepção na França que foi tão boa, da sua literatura, tem a ver com o fato de você fazer referência à Guiana, quer dizer, você percebeu isso? Não, esse livro novo que faz referência à Guiana ainda não foi lançado lá. Os outros têm referências ou não? Não tem? Ah, então não tem, é pela... Zero, zero mesmo, foi um espanto para mim, realmente fiquei espantado da maneira que eles receberam lá e mais ainda receber esse prêmio Camilleon, lá da Universidade de Amulã em Lyon, eles escolheram quatro livros de escritores, escolhem a cada ano um país, quatro livros de escritores daquele paraíso traduzidos para o francês e durante quatro meses toda a universidade estuda aqueles livros. Tem uma conotação política esse prêmio? Nenhuma. A Universidade de Amulã não era líder da resistência, em Lyon, não é? Sim, sim, não, nenhuma, nenhuma, um lugar lindo, muito jovem, estudando, maravilhoso, sensacional. Legal, quer dizer, ou seja, o reconhecimento foi pela qualidade literária e não por uma questão temática ou brasileira. Não, de jeito nenhum, até porque eu não sou um escritor regionalista, você não vai achar nos meus livros o Tucupita Cacá sair, até porque eu não sou muito chegado. Tem a questão da linguagem, a linguagem... Exatamente, a linguagem... Mas aí também ninguém salta sobre a própria sombra, você escreve na linguagem que você... Claro, claro. Há palavras, por exemplo, no Psica, como abicorar. Você se abicora quando você se esconde e espreita um assunto, está entendendo? Então, às vezes, no meio da escrita, eu não procuro evitar, mas no meu livro você não vai achar muitas palavras do Nyingatu, mas algumas em momentos delicados. você falou uma coisa interessante, realmente a gente está no tempo limite, mas você falou assim, não, porque você escreve, você pensa no seu leitor, primeiro o leitor de lá, ou seja, não tem sentido você adaptar a linguagem para um leitor do Rio, de São Paulo, Não, não, eu quero que ele se reconheça lá e quero oferecer para quem está fora um outro cenário. Perfeito. Muito obrigado, Edir, muito obrigado, Bernardo, muito obrigado, Carlos, obrigado a vocês pela presença. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto